Se mulher fosse dinheiro, vivia perdendo esmola Se chovesse mulher, eu jogava o telhado fora Mas a loira me deixou e a morena foi embora Nessa vida só me resta boteco, cachaça e viola Levo a vida bem tranquilo, muita festa e curtição Se eu perder mais uma hoje, não tem problema não Fim de semana tá aí, vou ter que recuperar Mas se nada eu arrumar, sem beber não vou ficar Se mulher fosse dinheiro, vivia perdendo esmola Se chovesse mulher, eu jogava o telhado fora Mas a loira me deixou e a morena foi embora Nessa vida só me resta boteco, cachaça e viola Essa fase que eu tô vivendo, não quero que acabe nunca Muita festa e mulherada, vivo no meio da muvuca Vou dizer uma coisa agora, não pense que isso é besteira Se fazer amor é crime, a minha casa era cadeia Se mulher fosse dinheiro, vivia perdendo esmola Se chovesse mulher, eu jogava o telhado fora Mas a loira me deixou e a morena foi embora Nessa vida só me resta boteco, cachaça e viola E eu quero ouvir você dançar Se mulher fosse dinheiro, vivia perdendo esmola Se chovesse mulher, eu jogava o telhado fora Mas a loira me deixou e a morena foi embora Nessa vida só me resta boteco, cachaça e viola